Guilherme Alves aqui que está acompanhando a história de um galpão que segundo a Polícia Militar era usado como desmanche ou para desmanche de veículos. O que foi encontrado nesse galpão, Guilherme? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Oloares. Bom dia pra todo mundo assistindo a gente. Muitas carcaças de veículos, inclusive esse galpão, segundo a polícia, era usado pra fazer esse tipo de descarte. O dono desse imóvel contou que ele foi alugado desde maio de 2022 e estava sendo usado pra fazer esse descarte. Inclusive a polícia chegou até esse endereço, as equipes do 7º Batalhão, depois de informações sobre a possível localização de um veículo furtado lá em Recife, no Pernambuco, viu? A equipe teve autorização do dono do galpão pra entrar lá nesse imóvel. Foi possível verificar essas peças e carcaças desses carros, confirmando as suspeitas da equipe que o lugar era um desmanche de veículos. Inclusive, Oloares, foi encontrado esse veículo furtado lá no Pernambuco e identificado pela numeração do chassi. Estava todo desmontado e dentro do carro tinha um contrato de locação dentro do veículo. Nessa ocorrência também foram encontrados vários outros carros desmontados e outros veículos furtados do Recife. Era certamente uma forma de despistar a polícia. Um veículo que vem do norte do país, do nordeste do país, aqui pra capital do estado, fazia um desmanche aqui e agora a polícia precisa desenrolar o fio de quem comprava. Você sempre fala isso, né, Oloares? Se tem quem vende, tem quem compra esses veículos. A realidade é essa. Agora a polícia começa a desvendar toda essa história. A gente segue acompanhando aqui.